Oi, amores! Bom dia! Como vocês estão? Bem-vindas a mais um vlog. E hoje, como vocês viram, é vlog de compras do mês. Acabei de ir ali na loja de material de construção, peguei uma tinta pra pintar o teto lá de casa. Depois eu mostro certinho pra vocês, preciso de alguns retoques. E aproveitei hoje pra ir lá, né? Então eu tô indo lá fazer a compra do mês, fiz a minha lista bem certinho, como eu mostrei pra vocês no último vídeo. Acabou que precisou acrescentar algumas coisas e tudo mais. Comigo mais esse vídeo de compras, eu espero muito que vocês gostem. Se você é nova, já se inscreve aqui no canal, deixa o like aí pra mim, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem de ficar comigo mais no vlog de hoje. Deus abençoe muito vocês e bora lá! Já cheguei aqui no mercado, meninas, e já comecei pegando leite, né? Que é maior pra colocar no fundo do carrinho. Que é maior pra colocar no fundo do carrinho. Que é maior pra colocar no fundo do carrinho. Se inscreva no canal. 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 Estava na geladeira. Tirei organizar tudo certinho. Para mostrar a vocês. Tem bastante coisa de mercado. Da geladeira. Que eu não comprei tanta coisa. Porque eu ainda tenho bastante coisa congelada. Então vou dar prioridade para consumir o que já tinha antes. E daí eu já aproveitei e comprei mais algumas coisas também. Então separei a notinha. E tudo mais certinho. O valor. Eu vou mostrar para vocês. Depois que eu terminar de mostrar tudo aqui. Mas eu acho que deu um valor bom. Assim pela quantidade de coisa que eu comprei. A gente sabe que o mercado está caro. Não tem muito para onde fugir. Mas a gente vai dando aquele jeitinho que a dona de casa dá. Bom, então é isso meninas. Deixa eu mostrar tudo certinho para vocês. De geladeira então meninas. Eu só comprei isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são quatro calabresas. Dessa daqui da Seara. E deu R$18,22. Aqui eu pedi um quilo de filé de peito de frango. Filé de frango, né? Um quilo também. Deu R$18,54. Aqui eu pedi um peito de frango com osso. Eu gosto com osso mesmo. Para poder cozinhar na pressão. Aí eu gosto de fazer ele desfiadinho, sabe? E deu R$12,33. Aqui eu peguei um pacote desse aqui. De 800 gramas de peixe. Esse daqui, ó. Filé sem pele de corvina. Diz o rapaz que é bem gostoso. Daí eu confiei nele e trouxe. Confesso que eu não entendo muito de peixinho não. Mas estava R$27,00 se eu não me engano. Daí aqui, bife. Ó, R$1,58. R$41,90 estava o quilo. Deu R$44,33. Esse aqui é coxão mole. E daí aqui, meninas, ó. Peguei desses iogurtes aqui para a Isabela. Peguei dois de coco. Dois de morango. E dois desse daqui. Que é de banana, maçã e mamão. É bem gostosinho, ó. Esse iogurte com preparo de fruta. Ele é bem gostoso. Bem cremosinho. E daí acho que é R$1,50. Cada R$1,59. Alguma coisa assim. Daí essa bandejinha aqui de bebida lá. Que tinha da Batavo. Tá? Esse aqui é todo de morango. E aqui eu peguei queijo mussarela. Peguei 300 gramas, ó. Deu R$13,60. Então, meninas, peguei essas coisas aqui. Margarina, requeijão. Essas coisas não peguei porque ainda ficou. Então, meu requeijão tem que terminar de usar ele. E a margarina ainda tem bastante. Porque esse mês quase que eu não usei, tá bom? Então, foram essas coisinhas aqui. Vou mostrar o restante. Organizei, então, aqui em cima da mesa. Tudo certinho para mostrar a vocês. E vou começar mostrando esse daqui de cima da cadeira. Daí eu já libero aqui, né? Aqui, meninas, ó. Papel higiênico. Eu acho que eu nunca comprei dessa marca aqui, ó. Suleg. Acho que é assim que fala. Daí eu peguei esse de oito rolos, que eu ainda tenho guardado. Eu ia pegar o de quatro rolos, mas compensava o valor pegar esse aqui. Então, eu peguei, ó. Folha dupla, né? Esse daqui. Aqui, fralda para bonita. Por enquanto, eu estou colocando fralda nela para dormir. Tem algumas noites que eu já venho testando dela dormir sem fralda, né? Tem noites que dá certo, outras não, né? Mas, enfim. Daí eu sempre tenho aqui, ó. Mas, para sair, ir para a escola, no dia a dia, ela não usa não, tá? A gente está começando a pensar no desfraude noturno. Estamos fazendo alguns testes. Testes. Eu tinha marcado um shampoo e dois condicionadores. Mas, eu vi esses kits aqui, ó. Por onze e pouco. Não era doze reais. Então, eu achei que compensava, né? Mas, enfim, ó. Aí, peguei os dois da Scala. Esse daqui, eu confesso que eu peguei, porque eu achei bonita a embalagem, assim, ó. É, jaburandi e camélia do campo. Daí vem um shampoo sem sal e um condicionador. E aqui também um shampoo e um condicionador, né? Então, eu peguei esses kits aqui, que daí vale a pena. Eu acho, né? Mas, enfim, ó. Esse daqui é de ceramidas. O bom é que é sem sal, né? Eu rasgando. Mas é que eu vou guardar, né? Não tem problema. Então, fios nutridos e hidratados. E esse daqui, sem sal também. Deixa eu ver aqui. Para cabelos fracos. Ai, tô precisando. Enfim, meninas. Ó, esse aqui, tá bom? Então, vamos pra essa parte aqui. Vou começar pelos produtos de limpeza. Vocês foram vendo mais ou menos, né? Aqui eu peguei dois litros de água sanitária. Essa daqui da Dona Clara. Amaciante, eu peguei dois desse daqui, ó. Da IP. Esse de ternura. Aqui eu gostei bastante dele. Tem o outro da IP que eu comprei mês passado. Muito gostosinho também. Tava oito e pouco. Detergente, meninas. Tá cada dia mais caro, né? Esse daqui dava dois e pouco, ó. E era mais em conta ainda. Esse daqui dali em pó de coco. Aí eu peguei dois, tá? Que eu ainda tenho guardado ali. Desinfetante. Eu ia pegar de dois litros. Mas eu achei melhor pegar dois desses pequenininhos aqui, ó. Tá? Aí eu peguei esse aqui. É meio litro, né? De... Esse daqui de lavanda, tá? Tava dois e setenta e nove, se eu não me engano. Cada um. E esse daqui de floral brisa, tá? Aí mata noventa e nove por cento ali. Sabão em pó. A gente consome bastante. Então, eu peguei dois desse de um quilo e seiscentos da Tixam IP, tá? Então, dois pacotes. Tava dezessete e vinte. Dezessete e alguma coisa cada um. Pro vaso sanitário, eu peguei esse aqui, ó. Eu tô contra a luz, daí não tô nem enxergando muito o que eu tô gravando. Mas tava quatorze reais esse daqui com quatro unidades. Aí ele é a aplicação única, tá? Esse daqui da Aplique, já usei ele uma vez. Bem gostoso. Aí peguei esse aqui de limão. Em quantidade assim, eles podiam mesclar, né? Colocar dois de limão e dois de outra coisa, assim, do lado, né? Eu fiquei ansiosa esses dias e acabou que eu roi um pouquinho da minha unha. Aí, meninas, eu peguei esse óleo de peroba aqui, que o meu acabou. E é pra poder passar na porta ali da sala, né? E na porta dos fundos, que o meu acabou. Então, enfim, daí peguei um. E desodorante, eu peguei Giovanna Baby pro Marcos também, ó. De homem, né? Masculino. Ó. Eu gostei do cheirinho dele. Ó. Eu não tinha visto ainda desse Giovanna Baby pra homem, né? Só pra mulheres. Aí, pra mim, eu peguei esse vermelhinho aqui, né? Esse Lovely. Tá? Esse vermelho aqui eu nunca usei. Eu já usei o rosa, o azul, o roxo. Aí, peguei esse vermelhinho aqui esse mês. Aqui, então, pasta de dente. Peguei três unidades da Gozap. O vermelhinho, azul e verde. E pra Isabela, peguei essa daqui da Tralala, ó. De Tuti Frutti. Tá? Pra ela. Porque a dela já tá bem no finalzinho. Aí, peguei isso daqui, ó. Pra gente colocar na tomada. Noite, que agora no verão tem bastante mosquitinho, né? Ó, da SBP. E esse daqui vem um aparelho. A partir de dois anos, né? Aí, esse daqui vem um aparelho. Aqui, ó. Um aparelho mais o negocinho. Tá bom? Foi doze e alguma coisa. Esse da SBP aqui. Daí, aqui. Peguei dois Prestobarbas. Da Bic, né? E aqui, isso daqui que o Marcos pediu, ó. Pra poder engraxar o sapato dele. Preto. Sabonete. Eu só peguei duas unidades. Que eu ainda tenho duas lá no banheiro. Peguei esse aqui de óleo de coco. E esse de óleo de amêndoas, tá? Desse leite de aveia. De aveia. Normão, eu gosto de pegar o da Francis. Mas não tinha lá no mercado. Daí, foi esse daqui mesmo. Já comprei dele outras vezes. Aqui atrás, meninas. Então, peguei um fardo de leite, né? Com doze. Que eu sempre pego. Caixinha fechada. Daí, foi o da Lider. Essa farofinha que eu gosto de pegar. Só que eu peguei esse pacote com meio quilo. Tava R$3,99. Quero fazer farofa. Peguei a calabresa. Tenho bacon congelado. Vou fazer uma farofinha gostosa. Aqui. Esse pacotinho de feijão da Camil. Tá? Pra fechar o mês. O óleo tava bem caro. Peguei duas unidades. Esse daqui da Lisa, ó. Tava R$11,20 alguma coisa, se eu não me engano. Pacote de café. Mostrei o preço a vocês. Esse daqui tava R$19,50. Daí, peguei três. Que é o que dá pra gente pro mês. Açúcar, meninas. Eu peguei quatro quilos, tá? Eu ia pegar cinco. Mas resolvi só pegar quatro. Tava R$4,49 cada um. Essa aqui é uma bolachinha. Pra tomar café integral. Três desse molho da Predilecta aqui. Tá bom? E R$34 cada um. De bolachinha também tenho essa daqui, ó. Da Vitarela. De pão assado. Muito gostosinha. Peguei dois pacotes dele. Que eu gostei bastante. Um pacote desse daqui, ó. De bisnaguinha pra Isabela. Aqui tem aquela de coquinho. Que a gente sempre consome. Muito boa. Isso aqui tá perto do açougue. Não sei porquê. Não tava junto com outro montante, não. Pelo menos eu não vi, né. Vai que tava. Eu não vi. Aqui na frente. Peguei um macarrão. Esse daqui da Renata. E peguei esse de conchinha aqui, ó. Mesmo. Pra ficar mais bonitinho. Nhoque. Mais bonitinho. E aqui um pacotinho de milho de pipoca. Pipoca é um negócio que tem aumentado bastante, né. Aí foi um. Bolachinha pra Isabela. Pra colocar. Implementar na lancheirinha dela. Tudo da Panko. Peguei essa daqui, ó. Aí dessa eu também peguei uma de morango. Essa daqui trufado. Ó. Tudo da Panko. E essa daqui de morango. Pra complementar na lancheira dos lanchinhos. Aí o lugar que eu compro os pãezinhos dela pra pôr na lancheira tava fechado. Então peguei no mercado mesmo. Esse daqui, ó. Vem dois bolinhos. Pra levar na lancheira de chocolate. E esse daqui também de doce de leite, ó. Tá. Vem dois bolinhos cada um. Tava três e pouco. Pacotinho, tá. Aqui na frente é suco pro dia escorrido. Normalmente eu faço suco natural. Vocês veem? Mas peguei suco de morango, laranja, limão eu peguei três. Esse iogurte com morango eu peguei dois. Aí mais um de morango e um de laranja Bahia. E aqui é leite condensado. Peguei seis unidades. Pra eu fazer os brigadeirinhos e tudo mais. Tá. Se faltar eu pego mais. Peguei seis por enquanto. Né. Daí acho que dá os parzinhos assim de receita. Grame de leite eu ainda tenho. Peguei mais um. Peguei quatro desses pacotinhos de coco ralado aqui, ó. Que compensava. Tava um e setenta e quatro cada um. De cinquenta gramas, ó. Dessa menina. Cinquenta gramas. Então duzentas gramas de coco aqui. E aqui. Esses granulados coloridos. Da Dori. E esse daqui da Dona Jura, ó. Tá. Pra brigadeiro. Então eu fiz isso daqui que eu peguei. Deixa eu ver se eu esqueci de marcar. Mostrar mais alguma coisa. Eu acho que não. Depois quando eu vou editar eu vi que eu esqueci de mostrar alguma coisa. Mas enfim. Deixa eu pegar aqui a notinha. E mostrar a vocês quanto. Que deu aqui o total. Ó meninas. Então essa compra deu seiscentos e cinquenta e oito e setenta e seis centavos. Tá? Ó. Me contem aí o que que vocês acharam. Né? Queria ter gravado mais lá no mercado. Mas eu não consegui. Tá bom? Tem bastante coisa aqui que eu não comprei. Tipo arroz. Que ainda tem, né? Mas eu achei até que com o preço que tava no mercado. Vem aumentando bastante. Até que deu assim um valor ok dentro da realidade atual, né? Deixa eu mostrar pra vocês então a loja de tinta que eu comprei. Esse daqui é pra pintar o teto aqui da sala. Deixa eu virar aqui. Ó. Peguei esse daqui de três litros e seiscentos. Que é só aqui pro teto da sala. Esse aqui é acrílico fosco. Branco neve. Tá? Dessa marca aqui, ó. Qualidade do souvenir interior. Tá bom? Aí esse aqui é pra pintar o teto da sala. Que acabou como ficar bastante fechado. Aí deu aquela mofadinha, né? Mas quando o Marcos pintar eu mostro pra vocês, tá? Daí eu peguei esse daqui que fala que é sem cheiro. Casa Isabela, né? Maior proteção contra o mofo. Menos respingos, tá? Eu peguei uma também que é pra pintar lixeira. O Marcos tá lá pintando ela. E um pincelzinho pequeno. Tá bom? Essa lata de tinta aqui foi R$58. O pincel foi R$7,50 alguma coisa. E a lata pequenininha. Eu vou mostrar pra vocês. Vou lá pedir pra ele pra mostrar. Agora, foi R$11,34, se eu não me engano, tá? Meninas, é essa daqui, ó. Zarcão. Tá? Foi R$11,34 que eu falei pra vocês, né? Ó, rendimento, proteção. Aí esse daqui eu comprei pra passar ali na lixeira. O Marcos até já pintou ela. Aí fica dessa cor aqui, ó. Marronzinha, tá? Ó. Essa daqui é de quantos ml? Por mais que esteja caro, o mercado é aquela coisa, né? Sempre gratidão a Deus pela oportunidade de estar comprando. Às vezes parece uma coisa simples e corriqueira que a gente vai sempre no mercado, né? Acaba que a gente tá indo lá várias vezes e a gente não acaba esquecendo da gratidão e da bênção. Que é poder fazer uma compra, né? Poder fazer, alimentar a nossa família e tudo mais. A gente sempre tem que ter esse olhar, assim, pras coisas de Deus, né? Que é bênção, né, meninas? Às vezes a gente quer só agradecer por coisas grandiosas. E isso é uma coisa grande, né? Fazer uma compra. Então, só pra vocês, quando fizerem a compra de vocês, sempre orar e agradecer a Deus, né? Que Ele abra os seus olhos e veja a grandeza dEle em cada detalhe. Que até aqui Ele tem sustentado e cuidado do seu lar, da sua casa, da sua família diariamente, né? E independente das dificuldades, das lutas que a gente enfrenta, a gente sempre tem que olhar, procurar olhar o lado bom e agradecer a Deus por cada detalhe. E Deus é um Deus de detalhe, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e às vezes é nisso que a gente peca e não enxergar a grandeza dEle. Meninas, então é isso. Já deixa o like no vídeo. Se você é nova, chegou aqui, se inscreva no canal, comenta, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe muito, muito e grandemente seu lar. E até. Tchau!